A paz irmãos, tudo bem? Hoje vou deixar uma palavra para vocês que se encontra em Efésios 2, do 1 ao 7. Vamos ler. Portanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Jesus Cristo. Amém. Bom, essa palavra que eu acabei de ler nos mostra um pouquinho do que está acontecendo hoje no nosso cotidiano. A natureza pecaminosa do ser humano, ela está sendo uma coisa muito comum e normal no nosso dia a dia. Falando para os jovens, hoje o que nós vemos nas nossas faculdades, nas nossas escolas, isso é uma coisa que é normal. E para nós, conhecedores da palavra, nós sabemos que isso não é normal. Esse é o cumprimento da palavra com relação ao fim dos tempos. Mas nós temos que ser exemplo aonde nós estivermos. Temos que ser luz, mostrar Jesus através das nossas vidas para essas pessoas, né? Porque elas não são conhecedoras da graça, que a graça veio através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Para nos salvar, nos tirar, nos libertar dessa natureza pecaminosa. E as pessoas não conhecem esse verdadeiro Jesus, o que esse amor pode trazer, essa transformação, o que Jesus pode fazer, transformando a vida delas. Então, que nós possamos ser exemplo aonde estivermos, que as pessoas possam enxergar Jesus nas nossas vidas, que essa natureza pecaminosa nas nossas vidas não venha nos atingir, não venha fazer parte da nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a todos os dias enfrentar isso, porque é uma luta espiritual e todos os dias nós temos que vencer as vontades da nossa carne. E que nós possamos ser fortes e ajudar aquelas pessoas também que não conhecem, né? Explicar como que Jesus pode ajudar, transformar essa vida, tirar essa natureza, né? As coisas que o mal tem colocado diante de nós, das vidas dessas pessoas. E que nós possamos ser exemplo e que Jesus nos ajude sempre a estar firmes, né? Na palavra de Deus, estruturados na palavra de Deus. Porque nós conseguimos, quando estamos firmes, orando, lendo a palavra, buscando cada dia mais o Senhor. Porque nós conseguimos nos alimentar da palavra dEle, né? Pra ser forte, né? E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ser exemplo aonde nós estivermos. Amém?